Isso é Deus que dá pra nós isso aí, né? Tem que agradecer a Deus, ele nos capacita, ele nos dá saúde, né? Então, isso é tudo, é as coisas que Deus nos reserva pra gente na nossa vida. E os jogadores sempre parabéns, né? Taticamente, tecnicamente, principalmente a parte física também. A nossa área também fisicamente, isso é um trabalho muito bem feito pelo Thiago. E também pelos jogadores que se recuperam bem, são jogadores que são profissionais. E o grupo tá no caminho certo. Ainda não é nada ainda, né? Três jogos, três vitórias, mas a gente tem que ter pé no chão. Muita coisa ainda pra acertar, não pode ter empolgação. Tem que ser, o grupo mesmo, humildade certa.